Só te lembrando que a gente vai até as 8h40 da manhã. Vamos falar de queimadas, gente? Porque não adianta, a gente fala disso todos os dias, mas a gente sente isso todos os dias, ao respirar, ao abrir os olhos, sente na pele, tá difícil e tá cada vez pior. Então a gente precisa tentar conscientizar as pessoas. Essas queimadas continuam atingindo áreas agrícolas aqui em Goiás. Em Mozarlândia, por exemplo, o Batalhão Rural foi responsável por conter as chamas que se alastravam ali pela passagem de uma fazenda. Eu vou conversar, inclusive, sobre esse assunto agora com a tenente Elisângela Martins, que vai contar pra gente, né, com essa situação, ô tenente, bom dia, dos incêndios que estão se alastrando pelas fazendas. O Batalhão Rural, inclusive, entrou especificamente naquele caso, inclusive, no combate às chamas, né? Sim, bom dia, tudo bem? Bom dia ao público. Sim, nós estávamos em patrulhamento na região e deparamos com um trator em chamas e que já tinha começado a alastrar o fogo pela região de passagens. E tivemos a atitude ali de já conter o fogo pra... Porque a partir daquele momento que a gente contesse um círculo, já estava queimado. A gente conseguisse impedir o avanço dele pra diminuir a área, né? Seria mais fácil de controlar o fogo, visto que na região a passagem está vedada e o fogo estava muito alto. Ô tenente, a gente está inclusive, desculpa te interromper, vendo algumas imagens do momento em que vocês estavam apagando essas chamas. E a gente olha assim, aí quem vê às vezes o fogo ali pequenininho, no espaço, a chama baixa, no espaço pequeno, pensa, ah, mas que bobagem, né? E ah, não é trabalho do Batalhão Rural fazer isso, é trabalho do Corpo de Bombeiros, mas no momento crítico que a gente está vivendo. Vocês estavam ali conseguindo conter essas chamas no início, porque olhando assim até parece pequeno, mas a hora que começa a se alastrar, que o fogo vai empurrando, o vento vai empurrando, realmente virá algo enorme. Então, se vocês poderiam conter aquilo ali, por que não, né? Não, e a hora que a gente conseguiu filmar, nós já tínhamos diminuído, assim, quase que 70% das chamas, né? Porque nós descemos e fomos correndo em direção ao fogo, sem recursos, tivemos que quebrar galhos, e depois que a gente voltou no carro, pegou o celular, voltamos no aviador e pegamos o celular para filmar, depois que já estavam com certo controle da situação. Até para que vocês também estivessem em segurança, né, Tenente? Agora, você falou sobre o fogo no trator, ele teria começado nessa máquina? Sim, depois que a gente já tinha controlado o fogo, o pessoal da fazenda já tinha ido até na sede para buscar água. Era um tratorista, segundo ele, começou no câmbio, na parte de baixo, estourou alguma coisa e já começou o fogo, ele não conseguiu controlar, cortou o cabo da bateria para ver se não avançava, aí ele foi até a sede buscar outro trator com os contêineres de água para apagar. Mas, enquanto isso, nós deparamos com a situação e já fiz a missão. A gente, inclusive, viu lá nas imagens, né, o outro trator com contêineres de água, e eles usando ali a mangueira, mas até esse momento, né, dessa chegada, o batalhão rural já estava ali apagando as chamas com pedaços de galhos, porque, na verdade, de uma hora dessa, tem que tentar abafar essas chamas, né? Então, a gente está mostrando, gente, nesse caso ali não foi um incêndio criminoso, foi um incêndio que começou numa máquina e que, aliás, a gente já mostrou recentemente aqui no Goiás no Ar, o risco de incêndio, de fogo, em veículos, né? Nessa época de calor, então, por isso também é preciso estar de olho na manutenção dos veículos, e isso pode acontecer, inclusive, num trator, como aconteceu. Agora, que bom que o batalhão estava passando por ali e conseguiu iniciar esse trabalho para apagar essas chamas. Vocês têm registrado muitos casos de incêndio, ou tenente, nessas áreas que vocês estão percorrendo? Sim, todos os dias nós deparamos com situações, inclusive, aquele deslocamento nosso, a gente estava indo na região ali, na divisa dos municípios de Nova Crixás, Mozarlândia e Aruanã, para fazer exatamente uma palestra com os produtores rurais da região e achar uma solução para casos de incêndio na região ali, em conjunto. E é o que nós temos alertado a população de uma forma geral e, através dos meios de comunicação também, pedido que o pessoal não deixe de entrar em contato com o COC, né? Do nosso do Batalhão Rural, que é o nosso comando maior, para o disco de denúncia também. E não deixar de dar informações, no caso de ver alguma atitude suspeita, coletar a placa, que é o mais importante, que nós temos a mania de esquecer disso, preocupar com a cor da roupa, com o tipo do veículo, mas a placa é muito importante, tendo a opção, a oportunidade de fazer isso, que hoje, geralmente, os incendiários estão atuando quase sempre em motocicletas. Então, ouvir alguém atitude suspeita, espalha nos grupos da região, aciona a gente via COC e nós vamos estar procurando o nosso melhor. Tentar lembrar dessa descrição toda, né? Para ajudar no trabalho do Batalhão Rural, que está sempre ali, tá, gente? Na ativa. Aliás, o número do WhatsApp dele está aí na tela para você, que está nos acompanhando, 629-9631-4340. É importantíssimo o que você tem, você, né, fazendeiro de área rural, que tenha esse número anotado para ajudar ali na agilidade. Tenente, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, não só ali do combate a essas chamas, mas esse trabalho geral que leva mais segurança às áreas rurais. E obrigada. Bom dia, muito obrigada. Tchau, boa semana.